Oi pessoal, vamos iniciar hoje as cirurgias. Ontem fizemos uma troca de prótese. Hoje a gente tem pela tarde uma cirurgia de prótese de silicone. Eu vou colocar uma prótese cônica de 400 ml. Agora pela manhã eu estou com a doutora Elane e vou fazer uma lipo com abdominoplastia. A doutora Elane vai fazendo a mesma paciente uma laqueadura. Vou começar pela lipoaspiração, vou lipar bastante o flanco, a parte anterior do abdômen eu não limpo muito para diminuir os riscos. E a seguir, feita a limpa, eu começo a ressecar o retalho. Entra a doutora Elane para fazer a laqueadura, que vai falar um pouquinho da laqueadura. A laqueadura tubalha é um método de esterilização cirúrgica, indicado para pacientes que desejam engravidar mais e tem mais de 5 anos com dois filhos vivos. Na laqueadura tubalha a gente corta a trompa, que é o que liga o ovário ao outro. E assim impede o encontro do espinatozoide com o óvulo. É, uma dúvida comum das pacientes é justamente essa. Você pode fazer uma laqueadura junto, ligar as tonpas, né, para não ter mais filhos, vamos dizer assim, quando você faz na bidômen na aplastia. Isso é possível desde que você faça com os médicos especializados para fazer isso. O cirurgioplástico vai fazer a parte da cirurgia plástica e a ginecologista obstetra vai fazer a parte da laqueadura. Uma coisa a ressaltar é que não há nenhum impedimento de uma pessoa fazer uma bidômen na aplastia e no futuro ter filho. Óbvio que a gente não recomenda isso, porque o resultado de sua cirurgia vai se perder. E não há nenhum, não há nenhum, essa bidômen na aplastia, ela não vai atrapalhar de forma nenhuma o crescimento do feto, o crescimento do bebê dentro do útero, né. Porque esse crescimento é progressivo, mas eu volto a ressaltar. Se você fizer uma bidômen na aplastia e você tiver um filho, esse resultado vai ser perdido. Então, melhor que você tenha seu primeiro ou seu segundo filho, conforme você deseja, e depois faça essa bidômen na aplastia. É isso. Até o próximo vídeo.